Isso mesmo, para reforçar e destacar as orientações para o segundo turno destas eleições no próximo domingo, dia 27 de outubro, eu converso agora com o coordenador geral das eleições do TRE, Marcelo Gerrard. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, as expectativas aí para este segundo turno. Bem tranquila a expectativa, porque tudo está preparado para repetir o sucesso do primeiro turno, especialmente a questão da segurança, a questão da disponibilidade das sessões eleitorais, então está tudo aí na melhor expectativa possível para o eleitor. Vamos reforçar aqui, Marcelo, o que é que não pode na hora de votar? Bom, o que não pode é aquilo que também não podia no primeiro turno, então as regras continuam as mesmas. Por exemplo, não pode fazer propaganda eleitoral de nenhuma espécie, distribuir material, pedir voto. Agora, pode comparecer também, no primeiro turno foi possível, com a camisa e com o adesivo ou o nome do candidato e da candidata, conforme o interesse do eleitor. Então, essa manifestação é individual e silenciosa, ou seja, também não pode formar grupos na porta do colégio, de local de votação, como se fosse ali uma propaganda eleitoral ali velada. Onde denunciar crimes eleitorais? Ainda está trabalhando aí o aplicativo Pardal. Então, o eleitor que vir qualquer tipo de procedimento irregular pode denunciar por meio do Pardal e essa denúncia vai diretamente para o Ministério Público, que é o responsável por fiscalizar a correição de toda a eleição no país. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Sim, aliás, deve votar, não é? Porque cada turno é uma eleição separada. Então, o segundo turno é necessário que o eleitor compareça para votar. Se não puder comparecer e no seu município em que ele vota, houver realmente segundo turno, ele deve fazer a justificativa. Por exemplo, o eleitor de São Paulo que estiver em Salvador. Salvador não tem segundo turno, mas em São Paulo tem segundo turno. Então, esse eleitor em Salvador deve justificar a ausência e a eleição em São Paulo. Da mesma forma, o eleitor de Aracaju que estiver fora de Aracaju deve justificar também a sua ausência ao pleito. Vamos reforçar aqui a velha questão dos documentos para a votação. Exato. O documento é um documento oficial com foto, que consta na legislação, é exigido que o eleitor apresente para ser identificado na sessão eleitoral. Então, pode usar o e-título, que é o documento oficial da Justiça Eleitoral, no aplicativo que é instalado no celular do eleitor. Inclusive, esse aplicativo deve ser instalado antes do dia da eleição, porque no dia da eleição não consegue fazer a instalação do e-título. E o e-título serve também para justificar. Então, é importante para muitas atividades que o eleitor pode fazer. Como é que está aí a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência? A acessibilidade é trabalhada durante todo o ano eleitoral e também no ano não eleitoral. É fiscalizado e verificado os locais de votação quanto à acessibilidade. Nós temos também o Conselho Estadual nos apoiando, fazendo esse trabalho de fiscalização e verificação desses locais. E quando há algum problema, isso é demandado com o proprietário do local de votação, para que ele ajuste para a acessibilidade aquele local. Então, aquelas pessoas com deficiência, que têm necessidade de um atendimento diferenciado, vão tê-lo nos locais de votação por meio, inclusive, do coordenador de acessibilidade. Que recebe essas pessoas e orientam como elas devem proceder. Também temos a central de Libras, que faz o atendimento via ligação de vídeo. E também vamos ter o transporte do eleitor aqui em Aracaju, aquela pessoa que não consegue se dirigir ao local de votação por alguma deficiência. Nós temos também o transporte gratuito feito pela Justiça Eleitoral e também pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Marcelo, algo mais importante a ressaltar aqui para quem está assistindo a gente neste momento? É importante que o eleitor compareça para votar e escolher, porque aquele que deixa de votar coloca na mão de outro a decisão, a escolha daquele que vai representar e daquele que vai gerir o município. Então, é importante que o eleitor compareça e faça seu dever cívico, que é muito importante para a sociedade. Muito obrigada pelas informações e pela sua participação. Ok, estamos sempre à disposição, a Justiça Eleitoral, no interesse, inclusive, de fazer o melhor para o cidadão sergipano. A gente segue no Estúdio.